Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanis, ataque das corujas, aqui com vocês Exatamente cara, muitas referências em apenas uma frase do nosso querido Alanis aí Eu acho que vocês sacaram qual é, entendeu? Deixa aqui nos comentários, se vocês entenderam de fato E hoje galera, nós temos que comentar aqui sobre o novo jogo do Batman que está vindo aí pela WB Montreal Possivelmente, porque aquele leak, possível leak, que a gente comentou ali sobre Mortal Kombat 11 no nosso vídeo anterior aí Neste mesmo arquivo, nessa mesma postagem, também tem informações aqui com relação ao Batman Mas no Twitter pipocou algumas coisas bem interessantes, a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho também Além de uma possível data de anúncio aí, antes mesmo do previsto lá no DC FanDom A gente vai comentar sobre tudo daqui a pouquinho, mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo Pra deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativam aí, vocês não recebem os nossos vídeos, beleza? Então, marquem aí com todas as notificações, acessem também o nosso site que é o meialua.net Onde a gente posta notícias lá todos os dias sobre games e a cultura nerd de modo geral E também a nossa plataforma roxa de lives meus amigos, pra vocês não perderem nada lá das nossas transmissões ao vivo Que estão bem divertidas e conta com recursos pra vocês do chat se divertirem lá também, beleza? Então, vamos lá, meu querido Alanios Antes de a gente começar a falar aí, cara, sobre os conteúdos que estão rolando no Twitter Oficiais da WWE Montreal, dicas que eles estão dando pra gente Vamos falar aqui primeiro dessas informações que saíram nesse possível leak aqui Que o nosso brother Jorge Luiz marcou a gente lá E eu te passo a palavra, meu cara, pra você comentar o que que tá dizendo aqui nesse negócio Pra gente poder comentar um pouquinho A gente tá comentando há uns tempos a respeito aí dessa possibilidade de um novo jogo do Batman E aí esse suposto leak, ele tem algumas informações bem interessantes a respeito do jogo Então o jogo se chamaria Batman Gotham Knights, como a gente já comentou Você jogaria com o Batman, Robin, Nightwing, a Batmoça E todos eles seriam personagens jogáveis Enquanto nós enfrentaríamos a corte das corujas Que teria jogado a culpa em cima da Batfamília Esse é o termo que ele usa aqui De crimes que eles não cometeram E aí dessa forma, o Batman e a Batgalerinha dele ali Seriam todos alvos Não só de organizações criminosas Mas também da polícia de Gotham Então a ideia seria a gente controlar a Batgalera Tentando limpar o próprio nome Enquanto a gente também tentaria vencer a corte das corujas, né? E é bem interessante isso Porque nesse post aqui, diferente do último vídeo que a gente fez Eles dão mais detalhes de o que que vai rolar nesse plot aí, entendeu? O envolvimento da corte das corujas ali Por que que eles são os vilões, digamos, principais, eu acredito Dessa história, entendeu? E é bacana também que nessa mesma postagem aqui Eles dizem que aquele jogo do Damien Wayne que a gente comentou Que não foi feito mais, foi rebutado E acabou se transformando nesse Batman Gotham Knights aqui Eles disseram que muitos dos recursos utilizados lá Foram reaproveitados aqui nesse Gotham Knights, cara E outra coisa Esses personagens jogáveis que a gente vai ter aí, né? Batman, Nightwing, Batgirl e tudo mais Eles vão ter veículos específicos, né? O Batman com seu Batmóvel, que a gente conhece muito bem E as Batbikes também serão utilizadas Só que eles comentam aqui que não vai ser necessariamente Como acontece em Arkham Knight, né, Alanius? Exatamente O que a gente sabe é que no Arkham Knight É que a gente precisa do Batmóvel pra passar algumas missões Completar algumas sidequests Até mesmo missões principais da história Ao que indica, né? Você poderia utilizar as Batbikes Poderia utilizar o Batmóvel E isso não seria necessário, talvez, pra completar essas missões O que eu acho um ponto legal Porque quem jogou Batman Arkham Knight e pegou os DLCs Sabe o quanto é frustrante você pegar o Batmóvel do filme de 89 E não conseguir usar ele no jogo principal Porque ele não tem todos os componentes que o Batmóvel original do jogo tem Então você só pode andar com ele na cidade E o resto das versatilidades ali Você não tem nenhuma, não pode usar Você só pode usar ele em missão que é de corrida Então é muito chato nesse sentido Porque você tem ali o carro da década de 70 Tem o carro do Batman do filme de 89 Mas não consegue usar eles Porque eles não tem todos os assets do carro principal É muito chato isso, né? E aí você não precisar deles pra missão Abriria uma porta pra quando chegar esses DLCs Que provavelmente vai chegar A gente vai poder usar os outros DLCs Provavelmente no jogo principal, né? Abre portas pra isso Não sei se vai ser assim Mas seria legal se fosse É, com certeza, mano E é legal que eles comentam aqui Que diversos vilões vão aparecer, entendeu? Dentre eles, muitos conhecidos Como a Era Venenosa, Duas Caras, Coringa, Gorilla Grodd Ventriloquista, o Charada e tudo mais E eles estão falando aqui ainda, Alânios Que o lançamento do jogo vai acontecer Provavelmente, né? Possivelmente, como a gente gosta de falar Em novembro de 2020, cara Logo após o seu anúncio oficial Que vai ser no final de semana Só que aí, cara Tem um ponto aqui também Que o pessoal começou a fervilhar no Twitter ali De um possível anúncio desse jogo Ainda essa semana Antes mesmo do DC Fandom, cara No dia 18, precisamente Que no caso é amanhã Então, vamos esperar pra poder ver aí Só que Tem mais um detalhe aqui, Alânios No Twitter da WB Montreal Que eles colocaram ali Que tem mais um indício aí Que pode afirmar mais ainda Que realmente tá vindo um novo jogo do Batman, meu amigo Na data de gravação desse vídeo Hoje, a WB Montreal Ela soltou um GIF muito interessante Na página oficial do Twitter deles ali Ele pode ser uma confirmação De que o DC Fandom pode trazer alguma coisa, né, Caio? Sim, exatamente, Caio Porque é interessante Eles colocam lá um GIFzinho Um videozinho curtinho Tá mostrando aí na tela pra vocês Tem uns tracinhos lá em cima Que parece que precisamos preencher com números Alguma coisa do tipo O mais interessante, cara É que se você assistir esse videozinho ali Frame a frame Ali por volta dos 13 segundos Quando você pausa, entendeu? Você vai ver ali a imagem de uma coruja, cara Que possivelmente deve referenciar a corte das corujas Que vão fazer parte aí do jogo, né Incriminar a família Wayne e tudo mais E a gente tava até pesquisando aqui Pra poder relacionar essa imagem que aparece Com o logo da corte das corujas e tudo mais E assim, não parece tanto Mas, poxa, é uma coruja Não tem como, entendeu? Tá fazendo a referência de qualquer forma aí A gente até procurou algumas imagens aqui Encontramos de quadrinhos Que também tá aparecendo aí na tela pra vocês Mostrando essa corte das corujas no fundo assim Com o Batman na frente e tal Então, cara Tudo indica que realmente nós veremos Um novo jogo do Batman aparecendo aí E isso me deixa de veras empolgado, Alan Isso que eu estou com saudade, mano Os jogos da série Arkham são jogos muito bons Se seguir a mesma qualidade Esse daí vai ser mais um ótimo jogo Eu ficava pensando o que mais eles poderiam inventar Só faltava usar agora o Batnave, vamos falar assim, né A única coisa que a gente não usou nos jogos ainda Tô bem ansioso, né O plot parece ser bem interessante E foi uma grande surpresa esse gifzinho aí, né Com a mira ali, as coordenadas Um negócio bem louco Se vocês conseguirem desvendar mais alguma coisa Deixa pra gente aqui Porque a gente só, por enquanto Pegou essas referências aí da corte das corujas Que é um grande indício De que provavelmente esses leaks são corretos, né Pois é, meus amigos Vamos esperar pra poder ver aí Porque realmente vai ser muito interessante Não só esse plot A gente poder jogar também Com todos esses personagens aqui e tal Vai ser uma experiência muito mais robusta Do Batman, assim, pra gente, sabe E fico feliz também De ele sair ainda pra essa geração, cara Não somente o Playstation 5 Xbox Series X e tudo mais Que provavelmente ele deve receber uma versão Pra esses novos consoles também, né, cara É bem possível que eles façam isso Como o Alanis acabou de falar Se vocês notarem mais alguma coisa aí, meus amigos Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente Falem também o que vocês acham de tudo isso Vocês estão empolgados com esse anúncio da WB Montreal Que acontece às 14h30 Lá no DC Fandom Isso se não aconteceu alguma coisa antes, entendeu Nessa semana E não se esqueça novamente Deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada pra cima da esquerda e direita de cada um de vocês Até mais Famos Tchau 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 Tchau